A partir do mês de agosto, as unidades de segurança pública de Mato Grosso contará com reforço de 1.062 policiais. Ao todo, são 615 soldados da Polícia Militar, 300 investigadores da Polícia Civil e 147 alunos do Corpo de Bombeiros formados pelo último concurso público realizado pelo governo do Estado para a área de segurança. A apresentação dos formados será feita à sociedade pelo governador do Estado, do Pedro Taxi, nesta terça-feira, na Arena Pantanal, em Cuiabá. Então, estamos na espera, no aguardo desses policiais. Provavelmente virão 12 do novo efetivo aqui para somar com a gente na cidade de Driconiza. Ontem foi a formatura, a apresentação deles, tanto da Polícia Militar como do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil, foi a apresentação deles por governador. Só que o curso ainda não terminou, ainda faltam dois ou três meses de curso. E na previsão de chegada deles aqui para o município de Driconiza é no início de setembro. Então, a cidade, a população, pode esperar aí uma crescima, uma melhora aí na segurança, né? Positivo. Eles estão com conhecimento novo, conhecimento modificado. Estão vindo de agora, do centro de formação. Tem novidades, tem conhecimento para nos passar. Tem mais, ainda não tem experiências na rua ainda. Provavelmente esses dois meses serão de estágios lá na cidade de Cuiabá para eles virem com uma ampla bagagem. E pode sim contar, a população pode contar com uma nova equipe, uma equipe reformulada, que vai estar aqui trabalhando em prol da sociedade. O Driconiza necessita, né? É uma cidade que está crescendo e cada vez precisa de mais reforços aí para garantir mesmo a segurança da população com unizense. É necessário, né, esse trabalho? Positivo, positivo. O Driconiza é um município que vem crescendo, ainda mais como o governador falou, que colocando asfalto aqui na região vai ser uma área bastante acessível. Então a necessidade de uma nova turma, uma nova de policiais, tanto na Polícia Militar quanto na Polícia Civil, vai melhorar tanto o trabalho.